Samsung Galaxy A13 vs Samsung Galaxy A23 Será que tem muita diferença entre esses dois aparelhos lançamentos da Samsung para 2022? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todas as diferenças, inclusive teste de câmeras aqui entre esses dois e verificar qual será a melhor opção, qual é o mais potente e tudo mais Já vou adiantar aqui que o A23 é mais potente que o A13, mas vamos conferir todos os detalhes aqui no vídeo de hoje Caso você queira adquirir qualquer um desses dois aparelhos, eu vou estar deixando links na descrição do vídeo com os melhores preços do Brasil na descrição do vídeo, não deixa de conferir os links abaixo Bora lá, vamos começar conferindo aqui as caixas dos dois, a caixa do meu A23 é um pouquinho danificada aqui Os dois só vem apenas o carregador, o cabo e a chavinha, não tem mais nada na caixa, então não vale a pena nem mostrar Quem quiser ver o unboxing completo, tem já no canal o unboxing dos dois Vamos aqui ao diferencial do design, esses dois são na cor preta, como vocês podem ver São muito parecidos as cores, na verdade é igual, a mesma cor aqui O A13 lembra muito o A32, entre outros aparelhos que a Samsung tem com esse design aqui Três câmeras descendo uma abaixo da outra e a outra na lateral com flash mais abaixo Aqui no Galaxy A23 nós temos uma moldura ao redor das câmeras que, na minha opinião, é mais interessante que seja assim Não seja saltado, que fica mais fácil para você colocar assim numa mesa, alguma coisa assim Por exemplo, aqui já fica mais... as câmeras não ficam muito para fora, né? Mas recomendo fortemente que use capinha porque mancha com muita facilidade Toda hora que estou gravando o vídeo aqui, eu tenho que estar limpando o aparelho porque eles mancham com muita facilidade mesmo O material aqui é basicamente os dois, é um plástico, né? Bonito, só que é um plástico, então toma cuidado Coloca uma case aí de boa qualidade para não estar danificando os seus aparelhos Os dois possuem aqui basicamente as mesmas dimensões, ó Na parte superior nós temos o microfone para redução de ruído Na parte lateral direita, menos e mais E o botão power, que é o sensor de pressão digital Em ambos os dois aparelhos, eles possuem uma tela de 6.6 polegadas Na parte de baixo, tudo basicamente no mesmo lugar Ó, saída de som Aqui USB tipo C para carregamento, microfone e entrada para fone do ouvido Basicamente os dois, tudo no mesmo local, só muda a questão do posicionamento das câmeras E no outro lado aqui a questão do chip, né? Os dois pegando dois chips mais cartão de memória Vamos falar aqui sobre a tela, os dois estão com brilho aqui no máximo O Galaxy A3, ele tem uma tela TFT LCD Com taxa de atualização de até 60 Hz Com o Gorilla Glass 5 Com resolução Full HD Plus E aqui no Galaxy A23 nós temos também uma tela TFT LCD Com a resolução Full HD Plus Só que temos aqui uma taxa de atualização de até 90 Hz Então temos uma tela melhor com a suavidade do movimento Inclusive ela está ativa mais bacana no Galaxy A23 E também tem proteção Gorilla Glass 5, né? Então aqui na tela do Galaxy A23 ele investiu um pouco mais Com a taxa de atualização maior Mas o restante é basicamente a mesma coisa Inclusive vocês verem aqui que as cores são muito boas em ambos os aparelhos Um bom ângulo de visão nesses dois carinhas aqui Mas e aí Rafael, tecnicamente qual é melhor? Bom, vamos lá galera Como eu falei para vocês, o Galaxy A23 é melhor Mas é melhor por quê? Bom, aqui nós temos equipado o chipset da Samsung Que é o Ashton 850 Enquanto aqui no A23 nós temos o Snapdragon 680 Os dois possuem 4GB de memória RAM Mais 4GB de memória RAM virtual E 128GB de armazenamento Com a bateria de 5000 mAh Para estar equipando esses dois carinhas aqui Os dois possuem uma tela de 6.6 polegadas Mesmo tamanho, como eu falei para vocês E suportam cartão de memória até 1TB Então temos um processador aqui mais potente no A23 E vamos ver aqui, inclusive eu baixei o AnTuTu Para a gente estar verificando isso aqui Nesse exato momento Já vamos verificar, ó A pontuação mais do dobro no Galaxy A23 Então ele é muito mais potente Como vocês podem ver na pontuação aqui do AnTuTu O Galaxy A13 é bem inferior Mas é para ser mesmo 128.602 pontos E aqui no Galaxy A23 252.284 pontos Vamos ver aqui os detalhes Daqui, ó Em CPU mesmo, eu dei uma surra Mais que o dobro aqui na CPU Na GPU Mais também Memória AX AX aqui mesmo foi basicamente quase 3 vezes mais Foi quase 3 vezes mais Olha só Processamento de dados Segurança de dados Video encoder O smartphone aqui Foi mais veloz Inclusive Ele descarregou mais enquanto fazia o teste, ó Aumentou 1,7% Descarregou 3% E aqui descarregou apenas 1 E aumentou um pouquinho mais Mas descarregou menos bateria Lembra que os dois tem 5.000 mAh De bateria Então Processamento O Galaxy A23 Você que precisa de um processador mais parrudo Já vai no Galaxy A23 Não pensa no A3 em relação a isso Aqui vai rodar Tanto jogos Como os aplicativos Mais fluidos Vamos abrir aqui Seu aplicativo de câmeras E vamos verificar O que temos aqui De diferente Galera Sobre câmeras aqui Os dois possuem Uma câmera frontal De 8 megapixels E na câmera traseira Os dois possuem também Uma câmera de 50 megapixels Uma ultra grande angular De 5 Uma câmera macro De 2 E uma outra Pro modo retrato De 2 megapixels Então as configurações aqui Na teoria São parecidas, né? Agora na prática O processador Será que vai compensar mais Aqui no Snapdragon E vai deixar a qualidade melhor É isso que a gente vai ver agora Vou gravar alguns vídeos Com a câmera frontal E com a câmera traseira Para você estar vendo aí A qualidade De vídeo dos dois Então galera Câmera frontal Dos dois aparelhos Estou segurando aqui Com o meu suporte Espero que vocês consigam Me visualizar Aqui de boa Estou tentando olhar No meio aqui Para ficar Com a qualidade Vamos dizer assim Mais generosa E vou estar alternando aqui Entre o som Dos dois aparelhos Então uma parte do vídeo Vai estar com o som Do A13 Que é o da esquerda E uma outra parte Do som Vai estar No Galaxy A23 Aí vocês já vão notar A diferença Aí vocês já vão perceber Aqui a diferença Questão de áudio Questão de imagem Questão de estabilização Vou estar alterando aqui Não dá para ficar 100% no meio dos dois Por conta que Tem um espaço Aqui entre os aparelhos No suporte Mas vocês vão estar Visualizando aqui Tem o RGB aqui do lado Tem tudo certinho Então vocês vão estar Conseguindo visualizar Isso daqui Vamos andar aqui um pouco Só para visualizar aqui Eu estou me achando No Galaxy A23 Um pouco mais cropado Sendo que a distância Dos dois Está a mesma coisa Não sei se é impressão Minha Mas enfim Pode ser impressão Minha Mas eu acho Que está mais cropado Vou tentar deixar um pouquinho Mais longe aqui Só para vocês visualizarem Eu vou alternar aqui Para a câmera traseira Aqui Nenhum dos dois Tem a opção De você alterar Para outra câmera Eu tenho que desligar A filmagem E voltar novamente Câmera ultra grande Agular Nos dois aparelhos Aqui Galaxy A3 Esse aqui Galaxy A23 Esse outro aqui Vocês estão visualizando Aqui com essa câmera Com o ângulo maior Que estava onde Eu estava gravando Eles daqui Onde eu estava gravando Com eles aqui E aqui Essa outra parte Para você estar visualizando Nessa câmera Com perspectiva Mais aberta A questão das cores Estabilização E tudo mais Vamos estar passando Aqui rapidamente Assim Só para vocês estarem Visualizando melhor A questão da imagem Desses dois carinhas Eu vou alternar aqui Para o outro modo O modo 1X Pronto galera Modo 1X Nos dois aparelhos Como vocês podem ver Minha mão já está Mais perto aqui Nos dois aparelhos Modo 1X Que é a câmera principal Lembrando que os dois Têm 50 megapixels Então Sendo assim Quem vai mandar aí É o processador Será que o processador Da Samsung Vai estar configurando Melhor a imagem Ou será Que o modelo da Ou será Que o modelo da Qualcomm Vai estar estabilizando E filmando melhor Vamos estar passando Aqui Embaixo Nesse bonequinho aqui Passando assim Ver quem tem Uma estabilização melhor Quem foca melhor Lembrando que eu estou Com suporte aqui Não é com minhas mãos Então vamos ter Uma decisão Mais justa Vou tentar andar Um pouco aqui Galera Eu gostaria de fazer Esses comparativos Pela rua Só que eu tenho medo De ser roubado Aí cara Esses aparelhos aqui Esses aparelhos aqui Basicamente Dá o que? Dá uns 2 mil reais Os dois né Ou mais Já tem perdido o preço Acho que deu até mais Do que 2 mil Deu Deu sim Deu mais 2 mil reais E eu tenho medo De perder Imagina se eu for Furtado Aqui na rua Se eu vou para um parque Em algum lugar Passa um bandido aí E veio com esses celulares aqui E leva meu celular Aí eu tenho medo De perder E vai ser um prejuízo Bastante caro para mim Quem sabe no futuro A dependência Eu estiver morando Em outra cidade Ou até mesmo por aqui Eu não criei coragem Para fazer isso né Então deixa muito like aí Que esse tipo de conteúdo Dá trabalho para editar Dá trabalho para fazer Eu tenho que arrumar Várias parcerias aqui Para conseguir esses aparelhos Inclusive Esses aparelhos aqui Foram cedidos Pelas lojas Marcos Menezes Para eu estar Gravando aqui Testando a qualidade Desses celulares Para vocês Então segue lá eles também Arroba lojas Marcos Menezes Para vocês conferirem As promoções Da loja lá Do meu amigo Marcos Que é show de bola A loja deles Fica aqui em Tobias Barreto Vizinho da minha cidade E aqui também A filial em Itabaianinha Então galera Mas voltando aqui Galera A qualidade que vocês vão ter Com esses dois carinhas Vai ser basicamente Essa daqui Com a câmera traseira Me filmando A gente testou Com a câmera frontal Agora testando Com a câmera traseira também E ver a questão Da qualidade Da estabilização Vamos andar aqui Um pouquinho Eu sei que o espaço É pequeno Deixa eu voltar para cá O espaço É pequeno Mas o que vale É a intenção Estou testando aqui Com um suportezinho Improvisado aqui Que eu fiz Um suporte muito bom Gosto bastante para ele O celular fica de um lado Outro do outro E dá para vocês Ter uma perspectiva aí Do que vão ter Com esses dois aparelhos Tanto da perspectiva De áudio Como a perspectiva De vídeo Mas e aí Comenta aí abaixo Qual você Gostou mais Galaxy A23 Ou A3 ainda Ficou bom Mesmo sendo mais barato E tendo um processador Inferior Agora eu vou focar Aqui no meu teclado Vou estar passando Aqui Nos dois Tchau 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 Então bora lá Para as nossas considerações finais Esse aparelho aqui Está muito parecido Os dois preços Por exemplo Essa semana Teve por R$1.169 O Samsung Galaxy A13 E teve por R$1.259 O Galaxy A23 Por essa diferença aí De menos de R$200 Com certeza O Galaxy A23 Vale muito mais a pena Do que o Galaxy A13 Tendo em consideração Que ele tem basicamente O dobro de desempenho Do que o Galaxy A13 Então não tem nem Conversa muito aí O Samsung Galaxy A23 Sai muito na frente É uma opção Muito mais interessante Para você estar comprando Levando em consideração Que o restante Que temos aqui É basicamente A mesma coisa No entanto ainda O Galaxy A23 Tem uma tela Com a maior taxa De atualização Os dois possuem A bateria E telas Interessantes Então sendo assim O Galaxy A23 Se torna uma opção Muito mais viável Na minha opinião É mais bonito Esse design dele aqui Eu acho que é mais interessante Mas vai variar De cada pessoa Os dois tem sensor De processão digital Como eu falei para vocês O Galaxy A23 É uma opção Bem mais interessante Tendo em consideração Esses preços Que eu falei aqui Para você E caso você queira conferir Eu não sei se vai ter Esse preço ainda Porque os preços Mudam a todo dia Mas se você que gosta E acompanha as promoções Tem link do nosso grupo De ofertas aí Para você estar comprando O seu com o melhor preço E também vamos deixar Um cupom de desconto Em um dos nossos links Para vocês Especial para quem Vem aqui do canal Somente pelo link Deixar aí abaixo Um cupom de R$20 De desconto Em qualquer um desses aparelhos Só você conferir Os links Na descrição do vídeo A melhor opção Na minha opinião Aqui é o Galaxy A23 Disparado na frente Por conta De ter um desempenho Melhor Mais equilibrado Aqui Por ter um desempenho Mais equilibrado Aqui O dobro Nenhuma tela Melhor Mas No final Quem vai decidir Os pontos É você aí O seu bolso Que você puder pagar No momento Mas 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 para quem Queria saber Minha opinião O Galaxy A23 É a melhor opção É isso galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado você Se você puder me ajudar também Compartilhe esse vídeo aí Com seus amigos Deixa o likezão Comenta o que você achou desse vídeo Eu vou ficando por aqui E até os próximos vídeos Valeu E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos